Música Estamos de volta com o Jogo Aberto Piauí, agora para falar sobre a Copa Norte de Futsal na cidade de Esperantina. Nosso grande repórter Eudson Almeida foi lá conferir tudo sobre a Copa Norte de Futsal, que envolveu grandes clubes do futsal piauiense, inclusive o nosso multicampeão Campo Lago. Confere aí. Música Nesse último final de semana, a cidade de Esperantina foi a sede do futsal piauiense, com a realização da 20ª Copa Norte de Futsal 2020. Foram realizados quatro jogos, e na abertura, o time de União venceu o Campo Largo com o Placa Magro de 1 a 0. Cara, o sentimento é só alegria. A gente já veio sabendo que ia ser um jogo bastante difícil, mas a nossa equipe veio preparada, a gente soube se importar de quadra. Espera uma hora do gol, né? Graças a Deus ele veio na hora certa, a gente soube segurar o jogo. E agora é focar, porque a competição ainda tem muitos jogos pela frente, agora é focar nos nossos treinos. E vir forte no próximo jogo, que tem muita pedeira pela frente ainda. Agradecer a Deus pelo jogo, pelo gol, e parabéns à minha equipe, que está todo de parabéns aí, pelo bom jogo que fez hoje. A cidade de Campo Largo participou com dois times, e esse primeiro foi comandado pelo ex-jogador profissional Clemilton Miranda, que brilhou nas quadras ao lado de Falcão. Acho que a gente finalizou quase o triplo da equipe deles, mas o goleiro deles estava numa noite feliz, pegou tudo. Parabéns para eles, que fizeram um e a gente não fez nada. Então, trabalhar a finalização, a primeira vez Copa Norte também, tem todo esse ambiente. Mas a equipe fez um grande jogo, faltou definir melhor para sair com a vitória. Seguindo a competição, o time Boca de Léguas, de Joaquim Pires, perdeu para o Campari, de Esperantina, por 4 a 0. Ainda na primeira rodada, o time do Atlético Vermelhense, de Campo Largo, empatou com a seleção de José de Freitas, por 2 a 2, em um jogo disputadíssimo. Ano passado, nosso primeiro ano como secretário de esporte, nós entramos com a seleção de José de Freitas para participar, chegamos até a final. Infelizmente, perdemos, mas num jogo duríssimo contra a forte equipe de Parnaíba, pudemos levar até a prorrogação, mas infelizmente, ficamos com o vice-campeonato. Esse ano, a nossa meta foi manter a base do ano passado, reforçar com mais alguns atletas e mantendo o mesmo foco do ano passado, que é um grupo unido, um grupo forte e um grupo focado. Mas o destaque foi mesmo para o time do Esquina Juventus, de Esperantina, que venceu de 10 a 1, o time 7 de setembro, de Beneditinos. A segunda rodada da competição será realizada neste próximo sábado, dia 11, e os jogos serão distribuídos nas cidades de Santa Quitéria, no Maranhão, Esperantina, Piauí e Buriti dos Lopes. É isso aí, a gente tem a certeza, Hudson, que o futsal do Piauí vem revolucionando o nosso esporte, vem crescendo a cada ano, com finais no verdão do Campeonato Piauiense Profissional, envolvendo aí, professor Galba, clubes que estão criando uma rivalidade enorme. E assim, a expectativa é de que a gente evolua a cada ano, o futsal do Piauí merece. Agora vamos falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quero convidar você para conferir os jogos de amanhã, jogos de amanhã que envolvem River e Capital e Fluminense e Retro. As transmissões vão acontecer pelo site da Federação Paulista de Futebol. O primeiro jogo é às 12h45, lá no estádio Joaquinzão. O River tem a chance de passar de fase e fazer história no futebol piauiense pela primeira vez, e o Fluminense também. Então, dois clubes jogaram amanhã. A gente vai ter um grande dia, se Deus quiser, para o futebol piauiense, para o nosso esporte, com a nossa torcida, professor Galba, às 12h45, nós vamos justar no programa. Já vai estar rolando a bola no River, lá no Joaquinzão, na cidade de Taubaté, envolvendo aí dois clubes que estão com chance de se classificar. A gente foi às ruas, a gente ouviu os torcedores de Teresina, para saber se eles acreditam nessa classificação dos times piauiense, mas também ouvimos aqui dentro da sede da TV Bandeirantes, nosso querido Eduardo, nosso querido Daniel, que são torcedores aí do nosso futebol, e que todos os dias nos acompanham. Nosso quadro, milhões de treinadores. Enfim, todos os torcedores de futebol têm um pouco de treinador dentro de si, e com certeza estão dando seus palpites. Confere aí. O time piauiense passa de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior? Luan, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nós todos sabemos que é um campeonato muito difícil, mas existe sim a possibilidade real do River e do Fluminense passarem de fase. A gente vai estar aí na torcida para que na última rodada os times piauiense saiam aí com essa classificação. Com certeza sim, o Fluminense, a gente tem que acreditar nos jogadores, e eu tenho certeza que o Fluminense está em primeira mão para estar ganhando todos os títulos. Olha, acreditamos, né? Como todo torcedor piauiense, estamos na expectativa, esperamos que os resultados dessa última rodada da primeira fase sejam positivos e favoráveis, combinando assim com a participação e a passagem de fase dos clubes piauiense. Estamos na torcida. Está todo mundo muito confiante no futebol piauiense, confiante no River, confiante no Fluminense. Professor Galba, só para a gente concluir o jogo aberto de hoje, qual o placar do jogo do River amanhã? Eu acho o River 4 a 0. E o Fluminense? 2 a 1, o Fluminense. Os dois passos de fase? Acredito que sim. Essa é a minha torcida também, você confere tudo amanhã no jogo aberto, as preliminares desses dois grandes jogos, um grande espetáculo e um momento novo para o futebol do Piauí passando de fase na Copa São Paulo. A gente volta amanhã às 12h30. A gente volta amanhã às 12h30.